O município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, é palco do 19º Encontro Nacional de Plantio Direto. O evento, que contou com a transmissão do Canal Rural, é um dos mais importantes quando se trata de manejo de campo, oferecendo palestras com especialistas do Brasil e do mundo. Confira na reportagem de Vinícius Ramos. O Volney é produtor rural e o Cleverson consultor técnico. Os dois trabalham na agricultura do Paraguai, nas culturas de soja, milho, feijão e trigo. E viajaram mais de 2 mil quilômetros para o 19º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto, realizado neste ano pela primeira vez em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Então, nós acompanhamos os eventos da federação, estivemos em Foz do Iguaçu, e agora optamos por fazer mais de 2 mil quilômetros e participar disso aqui. A gente veio de carro para poder conhecer melhor a região e já entregou tudo, já entregou mais do que nós esperávamos. Estamos contentes com o evento e vamos continuar seguindo. Se a gente pensar no sistema de produção resiliente e sustentável ao longo do tempo, não vejo outra possibilidade senão a adoção integral do sistema plantio direto. Mas integral, em todos os aspectos, de não remover o solo, da rotação de culturas, que é o pilar grande, esquecido da maior parte dos produtores. Manter a falha sobre o solo não é suficiente. O evento que acontece a cada dois anos reúne em três dias cientistas, especialistas em agricultura, produtores rurais, nacionais e internacionais, expositores de tecnologias agrícolas, além de outros profissionais do setor, no complexo da Bahia Farm Show. Então, realmente, trazendo coisas importantes sobre o carbono, sobre uma terra generativa, o cuidado que nós vamos ter com o solo, realmente é uma palestra que chamou muita atenção. Então, isso é o passo a passo, temos diversas outras palestras pela frente. Então, tudo isso trazendo a modernidade, aquilo que nós queremos, que é o encontro com a natureza e bem de todos nós. De acordo com a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, com foco na produção sustentável de alimentos, fibras e energia, o sistema plantio direto é uma prática agrícola que cobre atualmente cerca de 36 milhões de hectares no Brasil. É uma das mais importantes na agricultura. Nesse cenário que a gente tem hoje, que é evidente das mudanças, das alterações climáticas, que a gente vê, cada hora está mais instável a questão de chuvas, secas e tudo mais. E o Sistema Plantio Direto, ele sim, ele bem conduzido, e a gente tem vários agricultores que vão trazer os seus relatos, e esse é o mais importante, porque o agricultor, ele ouve quando outro agricultor fala, né? E para tocar esses agricultores e perceber que se a gente não cuidar desse patrimônio nosso, que é o solo, porque ele é a base de tudo, né? É o solo que sustenta a nossa vida terrestre. Se a gente não cuidar dele, a gente não vai ter produção de alimentos, e toda uma consequência, isso vai refletir na sociedade. Então, esse é o nosso objetivo. No primeiro dia, além das palestras, o painel Solo e a Vida, o plantio direto como base para a agricultura sustentável, foi transmitido para todo o Brasil pelo Canal Rural. Para o presidente da federação, as plataformas da emissora são importantes elos com os produtores de todo o país. Com certeza, o Canal Rural, como o próprio nome, tem um DNA do rural, do campo, do agronegócio, e para nós é uma honra ter um painel específico do Canal Rural, dedicado ao vivo, inclusive. Então, nós incrementamos também o conceito de biodiversidade, que é a rotação de culturas, quer dizer, manter o solo com uma biodiversidade plena, a todo vapor, mantendo a vida no solo, e também a questão de termos uma cobertura permanente do solo, seja com uma palhada ou seja com uma planta, uma planta verde, e tudo isso integrados. O painel abordou também a importância do trabalho científico como aliado do produtor e do meio ambiente. E hoje nós temos a possibilidade de apresentar um banco de dados que vai dar um suporte para o avanço da nossa agricultura. Eu, como brasileiro, estou extremamente honrado e orgulhoso de poder compartilhar isso. É extremamente importante a gente variar a sede de cada evento, buscando integrar a região. O platô baiano, como eu chamo, ele é uma zona edafoclimática extremamente rica e importante. Obrigado.